Os deputados municipais do MPD ameaçam iniciar um processo de impugnação se o orçamento retificativo do ano econômico 2023 for aprovado na Assembleia Municipal da Praia. As sessões ordinária e extraordinária decorrem até o dia 30 de novembro e dos pontos da agenda para o debate estão a atualização do plano de atividades e aprovação do projeto de loteamento de terrenos e retoma das obras paralisadas. A quinta sessão extraordinária e a sexta sessão ordinária da Assembleia Municipal da Praia acontece nos próximos quatro dias até 30 de novembro. Dos pontos da agenda estão a discussão e aprovação do orçamento retificativo do ano econômico de 2023, que de acordo com os deputados municipais do PA e CV é necessário para ajustar e incluir novos valores que anteriormente não foram incluídos no orçamento de 2023. A proposta prevê diminuição do custo com o empréstimo obrigacionista na Bolsa de Valores de Cabo Verde, que a autarquia pretende efetuar, incluir as receitas do Fundo do Ambiente, do Turismo e as verbas do PRA, mas também regularizar um conjunto de deliberações da Câmara da Praia. O orçamento teve uma redução das receitas previstas, porque, como se sabe, o mundo passa por crises de aumento de preços de bens e serviços. Era necessário acolher as famílias, algumas receitas que deviam entrar ou não entraram, uma dessas receitas, propriamente transferências de fundo do turismo, fundo do ambiente e a própria verba do PRA, não entraram, entrou uma parte que automaticamente foi parar na conta de um banco, foi relativamente a um empréstimo concedido em 2020 nas vespas das eleições e a Câmara não teve como reutilizar essa verba para alocá-los a diversas obras que estavam orçamentadas. Por isso, só por si já justificaria um orçamento ratificativo. Quem não está convencido das justificativas apresentadas para a ratificação do orçamento de 2023 é a bancada do MPD. O líder da bancada considera que o documento é um orçamento desequilibrado e que não cumpre muitos dos requisitos exigidos pela lei. Para além de argumento que nunca está em sintonia com a Câmara, que nós é contra, e o orçamento está mal elaborado. Acho que esse Câmara tem o que aprender de fazer orçamento, não é original, não é ratificativo, porque há um desequilíbrio orçamental. Mas o orçamento ratificativo também consente de tal mil conto, há mais na despesa e receita menos. Chamado orçamento desequilibrado. Nunca despesa que poderia ser mais do que receita. Quer no governo central, quer no local, quer na empresa, quer na família. Nunca despesa que poderia ser superior à receita. Então tem que ir buscar na banca ou em outro sítio. Dispôs é que ele tem só 13 articulados. E o orçamento original tem 30 e tal articulados. Isso é ilegal. Dispôs ele põe dinheiro de venda de terreno, 600 mil conto, ele também tem receita corrente. Ilegal. Receita, venda de terreno, receita de capital, põe investimento, e que pode entrar na receita corrente. Dispôs ele viola orçamento, ele viola orçamento no gabinete, orçamento original. Na unha que ele tinha 25 mil conto no Festival de Gamboa, ele gastou também na balancete do segundo trimestre 41 mil conto. É um presidente que desde 2021 ele tem estado, está violado, ele altera orçamento no gabinete, diferente daquele que não aprova ali na Assembleia Municipal. A oposição está certa que se o orçamento ratificativo for aprovado, avançarão de imediato com o processo de impugnação. Uma estratégia já conhecida pela autarca preense que o considera como uma das muitas táticas do MPD para derubar a Câmara da Praia. Mais uma. Eu não sei porquê que não há um trabalho sobre o conjunto de impugnações, de queixas na Procuradoria, no Tribunal, etc. E que todas essas impugnações, todas elas foram chumbadas, nenhuma passou. Desde o início deste mandato. O MPD está a ameaçar com impugnações, com queixas na Procuradoria, com tudo isso, desde o início. Portanto, o MPD vai continuar igual a si mesmo. E, sobretudo, para as pessoas perceberem, e é uma instrução que vem de cima, vem do Presidente do Partido, tudo fazer para tomar a Câmara da Praia. Nós também tudo vamos fazer dentro do quadro legal para governarmos da melhor forma possível. E nós acreditamos e confiamos na democracia e nas pessoas, e respeitamos os resultados que as pessoas ditarem. Respeitamos integralmente os resultados que as urnas ditarem. Nós aqui estamos num outro registro e estamos sempre a sublinhar. É o registro de voltar a conquistar a confiança das pessoas através da prática de gestão transparente e que vai ao encontro também das necessidades das pessoas. O debate continua nos próximos dias e outras questões, como o loteamento de terrenos, a atualização dos projetos e retoma das obras paralisadas na CIRAT, Merecerão atenção dos deputados municipais na sessão da Assembleia Municipal, que termina no final deste mês.